Hoje vamos falar um pouquinho da minha conta, além de rodar o Gatcha e também rodar o Gatinho Foo, vamos mostrar aí as minhas próximas... Vamos mostrar aí meus próximos personagens que eu vou querer brincar no PVP. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenny de Suggs e Awakening, porque hoje a gente vai fazer aquele giro da conta falando um pouquinho sobre a minha conta e participar dos novos eventos aí do Gatcha e do Gato também, beleza? Pra começar falando aí um pouquinho da minha conta pra vocês, pra segurar vocês até o finalzinho aí, eu consegui completar o Despertar da Armadura do Rags, finalmente! Então, tô com todas as pecinhas dele, sobrou 47 poeiras para o Poseidon, né, começar a tristeza novamente. Reforço que no evento de lançamento do Rags eu consegui comprar 10 baús flopado dele, que eu consegui uma espada, e eu consegui duas peças que eu poderei escolher, né, então já comprei 3 peças dele e finalmente estou montando meu Rags. Daqui 3 semanas deve acabar o tempo de reparo da sua armadura. E aí a gente vai jogar com aquele Rags 1-2-1-2, porque eu acho que eu vou deixar ele assim. Não está nos meus planos gastar livros azuis nele e a gente vai brincar com ele assim. Vocês estão ligados que a gente não liga de tomar cor. Outros personagens que eu estou aqui empolgado para jogar, personagem recente que eu passei pra 6 estrelas, por causa do Despertar da Armadura do Wicked Divino. Cadê ele aqui? Ele tá tímido, ele é classe A. O Giganto, eu já fiz uma gameplay com ele, tem dois vídeos lá no NCL, vou deixar linkado nos cards, tá? É, duas lutas, né, dois vídeos, um falando do Giganto, a outra eu já coloquei na capa o Wicked Divino, mas era a mesma live. Eu tirei quatro lutas da live e postei lá no NCL, se vocês quiserem ver, link nos cards desse vídeo, fechou? Você poderá ver o Giganto em ação full 1 com o Wicked Divino, porque é o que a gente tem pra hoje. Outro personagem que eu vou querer brincar com ela, porque eu tô querendo personagens novos, né, que vai ser o nosso amigo, cadê aqui, a nossa sereia, assim, eu tô querendo brincar com a sereia Tex. Então eu vou upar ela e em breve ela estará aqui na nossa conta. Fazer nenhum super PVP, a gente vai perder? A gente deve perder, mas a gente não liga, a gente não se importa em te perder, a gente se importa em se divertir, é ou não é? Então vamos passar aqui a Tex, deixa eu ver se já tem aqui os livrinhos tudo pra ela. Não tem os livrinhos, só tem um, eu não vou querer fazer agora em vídeo, mas ela vai ser a nova personagem e em breve vai estar lá no NCL alguns vídeos com ela. Se você não acompanha ainda o NCL, meu segundo canal, onde eu faço lives e também onde eu posto muitas de PVP, corte das lives em geral, vou postar essa semana ainda uma live com ela e aí vocês poderão ver algumas gameplays com ela também. Fechou? Então referente a novos personagens seriam isso, né? Já está aí preparando, já está, tá bem tosco, né? Já estou aí preparando o Hags, o Despertar da Armadura dele, vai sair semana que vem um novo personagem. O Gigante já saiu, só que falta ainda o Paz Skill dele, né? Vocês poderão ver como que funcionou ele, mas ele perde bastante do dano, né? O dano dele vai ficar focado somente depois que o Paz Skill, então ficou flop, ficou flop. Mas pelo menos deu para aumentar um pouquinho com o Iki Divina em algumas lutas lá no vídeo. E a Sereia que eu quero ver um controle diferente e é isso que a gente tem por enquanto, beleza? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não dei os tiros no faraó, vai estar o compilado também do faraó nos cards. Se vocês quiserem ver como é que foi toda a trajetória de vários 40 diários, fica ligado no compilado do faraó também nos cards. E várias indicações do Nens Sereia nesse vídeo daqui, fechou? Então é isso que eu tenho para falar sobre a minha conta. Tirando isso, não melhorei mais nada. É, sempre está congelado. Esses são os três novos personagens que podem pintar futuramente aí. Falando agora sobre os eventos, vamos falar sobre o Gatinho da Fortuna, beleza? Depois que eu rodar o Gatinho da Fortuna, vou rodar o Gatinho para ver se meu drop hit vai estar legal também. Fechou? Mas antes que eu rode o Gatinho aqui, não esqueça de deixar o meu canal deixando o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Eu estou com 550 gemas avançadas. Eu espero não ter que gastar diamante para atualizar a loja, né? Porque eu tenho diamante para comprar. Não deu para gastar tudo, né? Enfim, então vamos lá. Primeiro, eu posso conseguir até 8 gemas. E vamos ver o tanto que veio aqui. 5? Ó, parabéns. Será que eu gastei toda a minha sorte no primeiro? Eu espero que não. Segundo, eu posso conseguir até 18 gemas. Ó, 6. Está ok, está ok. Está na faixa de uns 30%. Essa daqui eu posso conseguir até 23. Vamos ver o tanto que eu vou conseguir. Flopou, né? Eu acho que eu ganhei 5 gemas. Tipo assim, menos de 15% do drop rate total. Aqui eu posso conseguir até 38 gemas. Tá, tá. Tipo, está baixo, né? Está flopando. A gente não liga de flopar até chegar nos 500. Nos 500, 600. É o que a gente quer que vinga, né? Então pode flopar se for para turbinar no final. Aqui eu posso conseguir até 48. Ó, aqui deu boa. Deu boa. Deu aí 27. Deu mais de 50%. Olha, que delícia. Aqui a gente pode conseguir até 58. Vamos ver se vai dar boa. Aqui deu quantos? 21. É, deu 21. Ok. Está assim... Está lá nos 30%, 40%, aproximadamente. Vamos agora para essa daqui. Eu tenho... Sempre vem 20 e 22. Sério. Tem muito tempo que vem 20 e 22 nisso daqui. Eu estou precisando de 36. Teria que parecer 536 aqui. Ou a gente já veio spoiler aqui, né? 660. Vamos ver o que que dá, né? Cara, faltou 3, velho. Não veio 22, pelo menos, né? Mas faltou 3, velho. Faltou 3, velho. Eu já vou conseguir 3 gemas agora para eu não gastar. 20 diamantes. Eu vou economizar 20 diamantes. Não, eu não vou economizar 20 diamantes, não. Só para não perder o embalo do vídeo, eu vou fazer esse sacrifício de jogar 20 diamantes fora, né? É 20, não é 200 aqui, não, né? Vamos ver, ó. Tem que estar 73 ali. 5, 7, 3. Isso aí. Só pelo embalo. Só pelo embalo. Vamos agora rodar a última, que normalmente está vindo 40 gemas aqui, 40, 50. Tem muito tempo também que não vem mais que sei. E foi. É, vem 60. Tem o quê? 86. Não. Quantos? 66. 66. É, eu falei com vocês que vem bem isso daí. Então é isso. O tanto que eu consegui? Não sei. Está aí na tela, na edição, para vocês verem. E agora vamos rodar o Gatia. Então o Gatia está nisso daqui. Aqui eu tenho 17 pedrinhas, né? E vocês não vão ver que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, mas a minha meta é que eu pegue uma hoje, uma aqui usando mais um Vigor e tal. Ah, vou comprar mais um Vigor aqui. Pronto. E amanhã eu pego mais uma dos 5 sorteios diários, né? Do Faraó, talvez. Não sei se eu vou pegar ali hoje. Enfim, só para completar as 20, né? Para eu conseguir mais duas aqui, 3 fregs e por aí vai. Então foi agora, 10 tirinhos. E vamos ver quantos S... Eu queria uma tena, né? Eu não sou humilde não, mas... Nossa. É isso que veio. Ainda bem que eu não fiquei trocando meus diamantes, polícia. Você bosta. Vamos lá, mais 8 aqui. Para o alto e avante, Teia. Uma perda de tempo. Ah, parabéns. Aqui, vocês ficam parando de me iludir, que em geral postou nos comentários. Ai, eu consegui um tanto de S, não sei o quê. Eu soltei 10 tiros, veio 10 S. E é isso que veio. Ainda bem que eu não gostei as merdas dos meus diamantes nisso daqui, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje, né? No gatinho, deu na média, né? Quer dizer, eu imagino que esteja na média, já que eu não contabilizei ainda. O gacha flopou, como todas as vezes desse gacha. Por isso que... Aqui, quando vocês fizeram um gacha e não dê sorte, favor, comentar também, que eu acho que só teve dois comentários da galera que não pegou nada. Eu sou o terceiro e os outros 30 comentários, a galera pegou geral. Tô revoltado com a galera que não comentou agora, porque eu fui iludido e gastei 10, 20 gemas avançadas nisso daí. Mas, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueçam de ver o vídeo, os vídeos indicados lá no ICL. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau!